Olá minha rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, Wagner0821, quero logo já mandar um abraço aí para a galera que está me seguindo, a galera que está compartilhando os vídeos, a galera que está curtindo, forte abraço para cada um de vocês, que Deus esteja com vocês fortemente. E é isso aí família, hoje a gente estamos aqui, em uma viagemzinha, rapidamente, estou indo aqui na cidade de Almenara, Minas Gerais, Valdir que te honra papai, pedir a Deus aí que nos abençoe, que nos guarde, nos proteja, seja na chuva, na reta, na curva, onde quer que a gente esteja acelerando papai, pedir a Deus para nos guardar. E o pessoal está aqui, fazendo a obra aqui da ponte, com aterro, está ficando quase bom. Tão batendo bandeca. Tão batendo bandeca. Tão batendo... Talvez... Tão batendo... Tão batendo... Tão batendo... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, hoje nós está com um pouco de pressa, então vamos acelerar um pouquinho aí com cautela. O BR-367, vamos cair nela agora galera, eles enlargueceram aqui um pouco, eles estão fazendo aterro ali. E ficou o topo da galáxia aqui, viu família? Olha, ficou bacana, eles enlargueceu mais a estrada. Pra trás do retrovisor, família, fica o salto da divisa, aí vai dar acesso aí a 101 lá embaixo. Aí que vai interligar aí o extremo sul da Bahia, aí vem a Onápolis, dá acesso pra Porto Seguro e todas as cidades do extremo sul da Bahia, né? E aqui é a minha frente, vai ter Jacinto ali na frente, aí vem Almenara, Jequitinhonha, Itaubim. E nós vamos cair na 116 lá em cima, essa é a BR aqui, cair na 116 lá em cima. Mas a gente, o intuito do vídeo aí da nossa viagem, quer dizer, só vamos até Almenara. Galera, tá um pouco frio, cara, passamos aqui sobre a ponte do Corgo Enxadão e de Areia. A região nossa aqui tá frio, família, mas frio mesmo. Baixar a viseira porque a BR aí tá molhada e a pneu tá jogando pedra pra cima, aí cai dentro dos olhos, né papai? E tá gostoso pra andar, viu, mano? E eu vou acelerar porque eu tô com um pouco de pressa, família. E aí resultou um negocinho, né? Oh, 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 tá raro. A ponteira vem andar, viu? A poeira também remata, viu papai? Tirando a poeira A bicha tá berrando, viu? Ele não tem escapamento esportivo, galera É originalzinho Mas nós tem a senha de fazer A bicha Zoar Deixar ela zoando Da forma que a gente quer, papai Cês tão ajeitando a estrada E a estrada tá legal, viu, papai? Então é isso aí, galera Não deixe de não seguir a gente, não Se inscrever aí no canal Deixa aquele like aí pra nós Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum outro vídeo Eu vou estar sempre atualizando Os novos vídeos aqui da BR-367 É um palco que podia já estar assaltado Mas infelizmente não tá Mas o pessoal da Veracel aí Tá dando A manutenção geral aí da estrada E não tá deixando acabar, papai O problema desse cascaio que eles estão jogando, galera É a... É as pontas de pedra Bater e furar o pneu, né Cortar o pneu, tá ligado? O carretão já vem na contramão Então não vou andar muito também Porque... Pra não correr o risco de cortar o pneu aqui nessa estrada Não posso ter um pneu aqui Aí pra você ver Já começou a bater ali, ó Pedra Pedra é mato, viu? Mas é isso aí, galera Chegar com Deus aí Que a moto não deu nenhum trabalho pra nós E a gente consegue chegar no nosso destino Eles estão fazendo a manutenção da estrada Enlarguecendo E deixando bastante larga Ficando bacana demais, viu? Chique bacanizado Olha, tem um parado ali Ninguém sabe o que que aconteceu Ninguém sabe o que aconteceu É um perigo Então é isso aí galera Eu vou parar o vídeo E até o nosso próximo E até o próximo